Cinco pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo durante a operação Êxodo em Governador Valadares. As prisões aconteceram no distrito de Vila Nova Floresta, enquanto os presos voltavam da saída temporária. A reportagem está aqui, pode balançar. Durante a operação Êxodo no distrito Vila Nova Floresta, a polícia militar prendeu quatro homens e uma mulher por porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos têm idades entre 19 e 39 anos. Ao todo, foram apreendidos pela polícia dois revólveres e munições. Foi feito diversas abordagens no distrito de Vila Nova Floresta, conseguindo o êxito de fazer a apreensão de duas armas de fogo e cinco conduzidos. Os militares chegaram até os materiais depois que abordaram veículos e pessoas que estavam retornando para a penitenciária Francisco Floriano de Paula, após o fim do benefício da saída temporária. Em um determinado momento, a polícia viu um carro com quatro ocupantes se aproximando, em atitude suspeita. Eles estavam bem nervosos quando perceberam a presença dos militares. Depois de buscas, a PM encontrou dentro da bolsa da mulher uma arma com várias munições. Todos eles foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Logo depois, um outro veículo com dois ocupantes se aproximou. Os militares viram o momento em que o condutor se abaixou como se estivesse escondendo algo. A PM fez a abordagem. De acordo com o boletim de ocorrência, com o motorista, um homem de 24 anos, a polícia encontrou um outro revólver e mais munições. O suspeito, que também retornava para a penitenciária após o benefício da saída temporária, foi preso. Ele assumiu a propriedade dos materiais e disse que o passageiro não sabia de nada. Sim, todos. No caso, a operação tem o intuito lá no Vila Nova Floresta, com o retorno da saída de presos e foi feita as abordagens a veículos suspeitos. A policial chamou de saída, né? Essa saída temporária que a nossa repórter Vivian Dias se referiu aí, é um benefício da lei de execução penal, né? Chamada LEP, o recluso, após condenado em cumprimento da pena, tem lá, a lei vai contar algumas situações em que ele vai progredir de regime, né? Ele começa com o regime inicial fechado e ele vai progredir para o regime semiaberto, ele vai ter favorecimentos, vai ter direito a sair para visitar os parentes, porque o objetivo da pena é o cumprimento mais humano possível para trazer de volta esse cidadão que por um lapso, por um fato específico, foi tirado de circulação do convívio social. Então a lei é imperativa, ela traz para ficar recluso, para que ele seja recuperado. O objetivo da pena é esse, né? O direito penal brasileiro, ele não foca na pessoa, né? Naquele que cometeu o crime no autor, ele trata o que ele fez. Então o que ele fez é que está sendo punido. Então o objetivo dessa saída temporária é trazer humanidade ao cumprimento da pena. Mas muitas vezes quem sai para gozar desse benefício que está na lei, ele muitas vezes se embaraça, né? Por que que está com arma de fogo? Claro, a gente sabe que existem situações em que muitas... Já até noticiamos aqui de pessoas que vão sair do presídio ou vão sair de casas onde estão cumprindo alguma pena, alguma reprimenda judicial por força de lei. Às vezes eles são ameaçados, sofrem atentado contra a própria vida ali e muitos deles querem se armar para tentar se defender. A gente sabe que isso não pode. Não pode. Então a pessoa tem um benefício e aí quando vai chegar para cumprir a sua pena é pega numa situação dessa aí. Aí se enrola mais, vai ter que chegar lá no juiz da vara de execução penal porque depois que ele é condenado, né? Aqui em Valadares, por exemplo, tem três varas criminais. Primeiro, segundo, terceiro. Depois de condenado, não é esse juiz dessa vara que vai tratar com ele. É o juiz da execução penal. Que vai chamar, falar por que você fez isso. Você não pode fazer isso. E aí, ele não progrediu de regime por força da lei de execução penal? Agora ele vai regredir de regime. Aí ele volta à condição inicial. Infelizmente. Para que ficar andando armado, né? E aí, ele vai pegar um pouco de tempo. E aí, ele vai pegar um pouco.